Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Verônica Braga e eu sou instrutora aqui na Escola da Marcenaria, na Léo Social. Eu ministro cursos do básico intermediário, módulo avançado e montador convencional. E vou compartilhar o que você aprende no módulo avançado. Nesse módulo você tem a condição de instalar uma meia cozinha em L. Olha só, aprendendo a instalar aquele módulo de canto e principalmente com portas de correr, temos também um módulo aramado com porta-temperos, temos a gaveta metálica e principalmente articulador. Você faz essa instalação em paredes de drywall de gesso acartonado. Aprende e com certeza consegue aplicar nos seus projetos. E no módulo de montador convencional você consegue estar ali preparado para o mercado de trabalho. onde você consegue montar móveis da grande indústria. Sabendo organizar o ambiente, suas ferramentas, sabendo quais são as principais para o trabalho e principalmente se tornando profissional capacitado para atender a essa grande demanda de mercado.